Sesc Verão 2021 Olá, eu sou o Felipe, educador do Sesc Campinas Esse é o segundo vídeo do projeto Praças e Parques, pra que te quero? Não deixe de acompanhar o vídeo anterior com a educadora Neila e o próximo com a educadora Marta Como estou num espaço aberto e devido ao período pandêmico em que nós estamos É fundamental a utilização de máscara mesmo durante o seu treino Alguns itens que eu costumo levar quando eu vou realizar o meu treino em espaços abertos Protetor solar, boné, dependendo do ambiente, leva um repelente e uma garrafa de água Vou demonstrar para você 5 possibilidades de movimentos que buscam, proporcionam um ganho de força e resistência E são realizados em barras Bora lá? Este exercício é a cuchada Com os joelhos flexionados, faça também uma flexão de cotovelos Se quiser deixar o exercício mais intenso, estenda os joelhos Esse movimento é excelente para fortalecimento da musculatura paravertebral E não se esqueça de deixar abdômen e glúteos contraídos Flexão de cotovelos na barra, também conhecido como flexão de braços Mantenha o apoio das mãos na barra e a ponta dos pés em contato com o solo Seu corpo deve estar inclinado e alinhado Você pode realizar este exercício de uma forma mais intensa Ao estender os cotovelos, tire o apoio das mãos e retorne com cuidado Uma variação deste exercício é aproximar as mãos e flexionar os cotovelos direcionando-os para trás Abdômen e glúteos devem estar contraídos Abdominal na barra Mantendo as mãos firmes e sem acelar o tronco, flexione os joelhos e quadris Expire na elevação dos joelhos e inspire no retorno Você pode deixar este exercício mais intenso, mantendo as pernas estendidas Faça um movimento lento e consciente Puxada vertical na barra Neste exercício, também conhecido como barra fixa, você vai saltar, agarrar a barra, flexionar os cotovelos e retornar ao solo Ao subir, leve o peito na direção da barra e retorne de forma lenta Uma variação deste exercício é você manter a contenção isométrica, ou seja, parado Você também pode realizar a forma mais intensa deste exercício Flexionando e estendendo os cotovelos, com as pernas estendidas ou flexionadas, sem tocar os pés no chão Este é um excelente exercício para fortalecer o tronco Agachamento unilateral Tire um dos pés do chão, flexione o joelho, levando o quadril para trás Agache, mantendo o seu tronco alinhado Você vai realizar a mesma quantidade com a outra perna Este exercício é bem intenso Então faça-o de forma consciente E lente-se, ele é excelente para fortalecer coxas e glúteos E aí, você gostou? Eu demonstrei alguns exercícios simples e outros mais complexos Como uma sugestão de treino, você pode realizar de 3 até 10 repetições para cada exercício E de 2 até 5 séries Ok? Ótimo treino!